Se eles pensaram que a bagunça terminou, eu voltei! Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o Alfredo, lembra? E hoje o nosso tema da oficina de brinquedos é música. Nós vamos construir esse tambor. Preparados? Então vamos lá. Eu vou dizer agora tudo o que você vai precisar. Uma lata vazia, uma tesoura sem ponta, um pouco de feijão e dois elásticos, três bexigas bem coloridas, fita adesiva, uma sacolinha daquelas de mercado e três palitos de churrasco. Agora nós vamos decorar a lata com fita adesiva. Mas se você não tiver fita adesiva, você pode usar um outro material. Pronto! Se você quiser decorar a sua lata de uma outra maneira, fica à vontade. Use tinta, faça uma colagem, faça um desenho com canetinha. Agora você vai colocar dentro da lata um pouquinho de feijão. Um, dois, três. É, acho que está bom. Agora você vai cortar a ponta da bexiga. Assim, ó. Pronto! Colocar a bexiga na boca da lata. Agora pegue os dois elásticos e coloque na boca da lata para a bexiga não soltar. Pronto! O tambor está pronto. Agora nós vamos para as baquetas. Corte as bexigas assim. Agora pegue aquela sacolinha e coloque dentro da bexiga. Agora você vai colocar o palito aqui no meio. E com a fita adesiva, travar a baqueta. Está pronto o nosso tambor e a baqueta também. Mas, antes... Não esquece de mandar para a gente a foto. Instagram e babicriança. Arroba e babicriança. E agora é só sair tocando pela casa. Inscreva-se no canal.